O que é o método científico e quais foram os seus grandes precursores? Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo eu vou falar sobre alguns dos grandes pensadores por trás do método científico. Se eu precisasse escolher apenas quatro pensadores para contar a história do método científico, eu escolheria Aristóteles, Teoprasto, Al-Hazen e Roger Bacon. Aristóteles é considerado o pai da lógica clássica e do método científico. Ele foi o grande precursor na formalização da argumentação. Nos livros Analítica Priora, Analítica Posterior e Tópica, Aristóteles discute como obter conclusões válidas a partir de premissas, probabilidades, sinais e opiniões reputáveis, como reconhecer regras a partir de exemplos e como evitar conclusões equivocadas. Ele define tipos de igualdade e na sua linguagem já estavam presentes alguns elementos da teoria de conjuntos, como por exemplo, pertencimento, relações, equivalências, entre outros. No entanto, a teoria de conjuntos só foi formalizada 2.200 anos depois de Aristóteles por Cantor e Dedekin e ela só foi devidamente axiomatizada por Zermelo e Frankel entre os anos de 1908 e 1930. Para Aristóteles, a ciência é um sistema de proposições obtidas por meio de deduções e induções lógicas. Apesar de ele ter formalizado a argumentação racional, ele não tratou de proposições condicionais ou hipotéticas, que são muito importantes para a ciência moderna. Por exemplo, se a proposição A implica uma outra proposição B e a proposição B é falsa, o que podemos dizer sobre a proposição A? Um de seus discípulos, Teofrastos, continuou os estudos da argumentação racional e a estendeu para proposições condicionais. Teofrastos participou ativamente da escola peripatética, fundada por Aristóteles, que visava continuar e repassar os seus ensinamentos. Teofrastos e seus colegas peripatéticos desenvolveram dois princípios lógicos condicionais que são muito importantes para a ciência saber, Modus Tollens e o Modus Ponens. O Modus Tollens é um princípio lógico condicional que remove proposições por meio da seguinte fórmula. Se a proposição A implica a proposição B e a proposição B é falsa, então devemos concluir que a proposição A é falsa. Por outro lado, o Modus Ponens adiciona proposições ao conjunto de proposições válidas por meio da seguinte fórmula. Se a proposição A implica a proposição B e a proposição A é verdadeira, então devemos concluir que a proposição B também é verdadeira. Al-Hazen foi um físico matemático árabe. Ele é considerado o pai da óptica moderna e foi o primeiro cientista a descrever exatamente como a visão ocorre. Segundo ele, a visão ocorre porque a luz refletida por um objeto entra pelos nossos olhos. Influenciado por Aristóteles, Al-Hazen foi um dos primeiros a pontuar que hipóteses científicas devem ser confrontadas com dados experimentais ou resultados matemáticos. Em seu livro de óptica, no qual Al-Hazen desenvolveu a sua teoria da visão, ele descreve experimentos controlados para testar hipóteses e repetições de experimentos para verificação independente. Roger Bacon, por sua vez, foi um padre franciscano, estudioso da teologia, da filosofia, da gramática, das ciências naturais e do método científico. Ele escreveu o Opus Maios, um tratado sobre vários assuntos, lógica, matemática, teologia, filosofia e ciências naturais. No sexto capítulo, volume 2, ele discute as ciências experimentais e lá ele esboça o método científico e toma como base a óptica para ciências naturais. Ele diz que os princípios precisam ser testados experimentalmente antes de serem aceitos. Basicamente, o núcleo do método científico moderno foi discutido por Roger Bacon e, apesar de cada área científica ter seu próprio método específico, todas elas compartilham o mesmo núcleo em comum. Há vários outros pensadores importantes para o método científico que eu não tratei aqui, como Euclides, Ptolomeu, Tomás de Aquino, Francis Bacon, Isaac Newton, Galileu, entre outros. E o que é o método científico? O método científico moderno, como descrito por Al-Hazen e Roger Bacon, tem quatro passos fundamentais. O primeiro é estabelecer as hipóteses de interesse, o segundo é desenhar o experimento e coletar os dados, o terceiro é testar as hipóteses de interesse contra os dados experimentais e, por fim, a repetição do experimento para verificação independente. Por exemplo, a hipótese de interesse pode ser o medicamento tem efeito positivo ou o medicamento tem menos efeitos colaterais do que um medicamento já consagrado. O que é um artigo científico? O artigo científico, ele comunica os resultados obtidos por meio do método científico. Os seus resultados podem ser contestados ou consagrados por meio de verificações independentes. É a verificação independente que permite dizer se os resultados de um artigo científico devem ser contestados. E o que é a ciência? A ciência é formada pelos resultados científicos e por suas respectivas teorias. Ela se corrige ao longo do tempo através das verificações independentes. Apesar de suas limitações, o método científico é o que temos de mais confiável na produção e geração do conhecimento. Veremos nos próximos vídeos como cada etapa do método científico é traduzida para a linguagem estatística e quais são as suas limitações práticas e teóricas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e até a próxima semana. Ele foi o grande precursor. Precursor. Vamos lá, isso vai passar. Tranquilo. Pronto? Entra pelos nossos olhos. Aula Hazen foi um mate... Foi um mate-matemático. Ele foi um compatível. A aplicação. Legenda por Sônia Ruberti